E aí galera, vou trazer pra vocês aqui uma modificação aqui do Project Oblivion Onde eu adicionei aqui uma nova ilha através do mod Loader Porque na versão original do autor não era possível adicionar essa ilha através do mod Loader Na época que ele compartilhou, após a versão do vídeo anterior do Project Oblivion das árvores 1.2 Full, que eu já compartilhei Após ele compartilhar isso aí, ele compartilhou esta ilha aqui Que eu deixei com o nome aqui, Island Map Também da versão 1.2 Que era pra ser utilizado com este pacote aí da versão Full Que ele postou realmente em 2006, o pacote de vegetação E logo em seguida ele compartilhou essa ilha também Só que a instalação original dela era a moda antiga Onde você tem aqui substituir os arquivos originais do seu GTA Utilizando o Alcise e outros esquemas lá Então agora não vai ser mais preciso É só você adicionar dentro da pasta do mod Loader Do mod Loader Que eu já deixei preparado Assim como todos os pacotes de vegetação Que eu estou trazendo aí pra vocês Que não era instalado pelo mod Loader A instalação, a moda antiga Então todos os pacotes que não tem pra mod Loader Agora vai ter que eu vou estar trazendo aí Vou deixar o link de descrição A página do blog aí Tudinho, tá? E olha só essa ilha A primeira vez que eu vi a ilha aqui Eu achei parecida aqui com O Pão de Açúcar lá do Rio de Janeiro A parte lá do Pão de Açúcar Que é bem ao estilo Eu vendo de longe assim, né? Lembra muito a montanha lá do Rio de Janeiro Lá do Pão de Açúcar, né? E eu já estou utilizando aqui Junto com o Project Oblivion 1.0 Full Que é da vegetação aqui Que tem as palmeiras que eu compartilhei Lembra no vídeo anterior Quem tá seguindo aí meus vídeos aí Que eu vou comentando os detalhes Já sabe, ó E a ilha aqui é gigantesca, tá? Que ele adaptou Se por acaso você pode ser que Você tenha aí o Project Oblivion Mais recente, 2010 Alguma coisa aí Pode ser que se você for adicionar nesse Esta ilha de 2007 Que é pra utilizar antigamente Se você utilizar junto com as Vegetações mais novas Pode ser que bugue tudo aqui Apareça aqui uns túneis, caverna Tudo aqui bagunçado Porque essa ilha aqui é antiga Como eu disse É para a versão 1.2 Full Que eu já compartilhei no vídeo Anterior a este, tá? Não é para o 2010 em diante Aí não, viu? Entendam isso Isso aqui é antigo Isso aqui é coisa que já tava perdida Na net Tá? Hoje em dia eu já tô trazendo de volta Não vai tá mais perdido Pessoal pega o link e reposta aí De boa, tá? Mantenha o crédito do autor Que tá tudo aí Organizado Você não vai precisar mexer em nada Ele adicionou até uma pista de pouso Aqui na ilha E sumiu É o modo da câmera De visualização aqui E olha só Deixa eu deixar ela invisível Pra gente ver Ó É uma espécie de base Que ele montou aqui Adaptou Tá? Ele funciona perfeitamente Eu desativei O O mapa teste Lá da Das vegetações Porque ele fica muito próximo Aqui desta ilha Vocês podem ver que algumas Vegetações aqui estão originais Mas aparecem Tá? As palmeiras Caídas Aqui Aqui ficava O mapa teste Eu desativei Como vocês podem ver Já não tem o mapa teste E a ilha aqui ficou bem legal O pessoal tava Tava pedindo aí E eu fiquei de trazer E agora vocês vão ter Essa nova ilha Que lembra O estilo do Rio de Janeiro Que ficou muito legal A texturização é muito boa Não sei nem se o autor Lembra disso aqui Mas tá aí Não sei nem se o autor Ainda tá fazendo Alguma coisa Acho que a última coisa Que ele fez Foi em 2017 Tem o link Do site dele Lá na GTA Insight Que ele compartilha As coisas dele Ele compartilha As coisas Deleta outras Quem fez download Fez Quem não fez Perde Mas é Eu vou trazer tudo aí Tá E olha só Ficou muito bonita A ilha aqui A ideia Que ele Ele trouxe Aqui Bem legal Tem umas coisas Aqui que ele colocou Aqui Que eu não Não sei Umas gramas Deitadas Aqui Umas pequenininhas Ele procurou variar E então Isso aqui Que ele fez Estava nos Primórdios Tá Da Do projeto Projeto dele Do projeto Do project Oblivion Como eu já disse Nos vídeos Anteriores Eram as primeiras Modificações Do autor Ele tava Iniciando A fazer As modificações Até Chegar O que Nós temos Hoje em dia Que é Uma vegetação Bonita Cheia de flores E tudo Mais Até Aqueles Túnios Secretos Modificações E Alterações De textura E tudo Mais Beleza Então galera Quem quiser Dar um passeio Na ilha Link De download Na descrição Do vídeo Você pode Vim aqui De helicóptero De barco Ou do jeito Que vocês quiserem Que tá Muito legal Beleza Então Então Fui Tchau